Pessoal, mais um quadro do D Experimenta. Eu, Éder, marido da D, vou experimentar agora Helmans, maionese aioli, sabor alho, né? Maionese sabor alho. Já fizemos aqui a maionese Helmans, né? Com sabor a ervas finas. Helmans sabor pimenta e agora Helmans sabor alho. Vamos experimentar? Antes de você experimentar isso, eu quero falar da nossa amiga, minha amiga, tá? Tânia Rocha. Eu vou deixar aqui embaixo linkado o vídeo que ela fez. Qual é a outra maionese que você experimentou? Ervas finas. Não, a outra, a última. Sabor pimenta. Pimenta. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês irem lá ver o que a Tânia Rocha achou da maionese de sabor pimenta. Chipotle, não tem assim, né? Aí ela também, depois eu quero que vocês vão lá ver, tá, gente? Vai lá, curta, comente, compartilhe o vídeo dela. Ela viu o nosso vídeo e ela também foi lá e comprou a maionese e experimentou, tá? E aí, Ed, o que você achou? É, alho mesmo. Mas forte? Na hora que abriu, eu senti o cheiro forte de alho. O cheiro de alho eu senti. Mas assim, é leve? É leve. Mas você gosta de alho, né, Ed? Então? Gosto de alho, gosto de pimenta, eu gosto de tudo. Meu marido gosta de tudo. Quem gosta de alho, gosta de pimenta, experimente isso daqui. A amiga, vai lá comprar também, tá? Experimentar a Helmans Aioli, né? Aioli que fala. Isso aí de ser alguma outra língua, né? Uma língua igual e outra língua. Aioli. O Ed gostou, mas ele gosta de tudo, né? É isso daí, gente. O outro também eu experimentei. Eu achei leve, dá pra... Tranquilo. Porque eu não sou muito chegada em pimenta, não. Mas a outra foi leve e a outra é... A verde é tipo ervas, né? Ervas finas. As três são boas, gente. As três são boas. Experimente aí, tá? Não é propaganda. Nós compramos e estou aqui no meu quadro da experimenta que o Eder tá aqui experimentando. Não é propaganda e é ao mesmo tempo. É, mas se fosse ruim, eu falava que era ruim. Apesar que você que experimentou, né? Isso daí, gente. Curta, comente, se inscreva e compartilhe os vídeos do canal. E diga aí se você experimentou, o que você achou, se você gostou ou não, tá? Que a gente vai lá, compra, experimenta e fala o que é que nós achamos aqui dos produtos que nós compramos. O preço, eu não lembro. Você lembra o preço? Não. Tá nas compras, né? Só olha na compra lá. Mas deve ser uns seis e pouco, por aí, né? Maior é esse real, mas nunca é barato. É isso daí. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.